15 mil carros fabricados por hora A missão é ser o escultor e a verdade sua espada Bombos na areia, terrenos cercados, prédios subindo, seguranças armados Trapaça, cobiça, mentira, ganância, falta de amor é intolerância Mas virá o dia em que a verdade vai fugir Nem bandido e nem polícia será o dia do alívio A missão é ser o escultor e a verdade sua espada A missão é ser o escultor e a verdade sua espada Mas virá o dia em que a verdade vai fugir Nem bandido e nem polícia será o dia do alívio A missão é ser o escultor e a verdade sua espada A missão é ser o escultor e a verdade sua espada A missão é ser o escultor e a verdade sua espada A missão é ser o escultor e a verdade sua espada A missão é ser o escultor e a verdade sua espada Obrigado.